Salve, salve galera! Hoje o vlog é aqui, na Neoquímica Arena, hein? Vendo o jogo do Corinthians. Tô com meu pai, dá um salve aí, pai. E aí, povão? De norte? Vamos que vamos! Dale, Corinthians! Tava trampando hoje, meu pai me ligou. Tem dois ingressos aqui pra gente ver o Corinthians, a apresentação do Memphis. Corinthians de juventude. Bora? Falei, bora, só vamos. Aí chegamos aqui, agora estamos esperando o pássaro. Pegando os ingressos aqui, daqui a pouco vou mostrar pra vocês aí como é que é a Neoquímica Arena. E bora, hein? Tomara que o Corinthians tenha ganhado quando chegar esse vídeo pra vocês aí. Porque, pô, vim no estágio pra ver o Corinthians perder é duro. Mas é isso, bora. Ó, é... Hoje é nóis, não tem como. Hoje é nóis, 2 a 0! Ó, membros do canal têm acesso aos vlogs antes, hein? Então, ó, se torne membro aí já. Você tá vendo esse vídeo agora, no disponível do Livre? Os membros, ó, já viu, ó, no... Em cima do lance, beleza? Então, ó, se torne membro aí. Membros participam do sorteio, hein? Dois livros sorteados todo mês. Então, pra participar do sorteio desse mês, já se torna membro aí do canal. Pra ver os vlogs, conteúdos exclusivos, acesso às lives, os cortes das lives antes de ser postados. E os vlogs, beleza? Bora lá pro vlog. Tamo junto. Bora, galera! Chega junto! Agora tamo aqui, ó, na frente da... Fora da Gaviões. Esperando. Daqui a pouco, bora embocar pro estádio. Bora! Chegamos! Vai, moço! Vai, Corinthians! Bora! Porra, tomara que dê... Tomara que dê match hoje, hein? 2x0. Dois gols do Yuri Alberto, só pra... Só pra, mano, tirar a inhaca. Será? Não sei. A quadrinha. Bora! Olha, eu nunca tinha vindo pela arena por esse lado aqui, ó. Nunca tinha vindo por esse lado aqui. Eu sempre, geralmente, entro pelo outro lado. A gente não chega a passar aqui. Aqui a gente tá passando em cima da entrada do estacionamento do jogador. Aqui tem aquela quadra de futsal. Que era a quadra Ronaldo, mas esse cara mudou de nome. Né? Pela lateral. E é isso. Expectativa hoje de... 41 mil. 41 mil. Vamos ver. Ó. Aqui os bandeirões da torcida organizada. Ó. Fica aqui organizado. Na parte aqui. Todos uns bastidores, né? Entramos. Mano, dá pra filmar direito aqui, ó. Peraí que eu vou virar pra vocês ali, ó. Já vou pegar uma sem álcool aqui, ó. Vamos ver o campo ali, ó. Bora ver o campo. Meu pai gosta de tirar foto, né? Tá com marca da NFL ainda, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Teve... Teve NFL aqui, né? Em São Paulo. Os caras jogaram aqui. E aí, agora ainda tem algumas marcas aí da NFL. Mas é isso. Agora são... Deixa eu ver as horas. 8 e 12. O jogo tá programado pra... Pra começar... Às... 9 horas. Deixa eu virar aqui. 9 horas. É... Porém, 8 e 40. Tá... Programado pra anunciar o Memphis Depay. O novo jogador do Corinthians. Jogador da seleção da Holanda. Uma consideração bombástica pra quem não acompanha o futebol que o Corinthians fez. Vai ser o jogador mais bem pago da história do futebol brasileiro. E aí, um... Acabou de jogar a Eurocopa o cara. E o Corinthians contratou aí pra ser o atacante do Corinthians. E vão apresentar hoje. Vamos ver. E você? Você, pai. O Memphis Depay vai dar certo ou não? Já deu certo. É 46 mil que eu vou pegar o cara aqui hoje. Esquece. Já era. O tanque chegou. Meu pai tá empolgado. Eu não sei não, velho. Não sei não. Chega aí. Acabou que os caras machucam. Eu sei não, hein, velho. O bagulho é 8,80, mano. Ou vai dar muito certo. Ou vai ser um outro Ronaldo aí no Corinthians. Ou vai ser a Inhaca, né? Só o tempo dirá. Né? Salve, galera. Tamir do Futuro aqui. Com a narração. Essa parte que eu filmei aí, são os jogadores aquecendo no gramado aí antes de começar o jogo. Tô testando o vlog, fazendo algumas inserções, narrando assim. Aí vocês falam, mas vocês falam aí se ficou bom. Tá bom? Bora continuar o vlog. Essa parte aí, ó. É a hora que o adversário tá entrando no campo. E aí a galera começa a vaiar, né? Fazia tempo que eu não chegava tão cedo no estádio. E aí me deu uma nostalgia. Quando eu era criança, acontecia isso. Olha, aquela área ali é os camarotes, pessoal. E agora, filha do torcida, vamos receber o nosso novo reforço, André Caridimo! É isso aí, Caridimo! Sejam muito bem-vindos ao Dia do Morro e ao Bando de Loucos. Vai, Corinthians! Esse outro jogador que foi apresentado, Carrilho, ele veio da seleção peruana também. Bom jogador, vamos ver se vai dar certo. Não vai envelhecer mal. Não vai envelhecer mal. Vamos ver se vai fazer parte do Bando de Loucos! Filho de amor, o vídeo do Uberável! Essa aí foi a hora que mostraram um vídeo de abertura apresentando o novo jogador, aquele que eu falei, Memphis Depay. Que veio da seleção da Holanda. Legal que ele fez uma trança aí no cabelo, ó. E aí, em cima da trança, ele conseguiu desenhar o símbolo antigo do Corinthians, olha lá, o CP. Olha lá, fica vendo que legal. Achei bacana. Vamos ver, né, quem vai dar esse jogador aí. Será que vai dar certo ou não? Vamos ver. Vamos ver. É isso aí, meu Deus. É isso aí, meu Deus. Vamos fazer mal, porque chegou a hora. Eu achei bem bonito esses fogos que fizeram. Fizeram tanto dentro do gramado, quanto lá fora do estádio, ó. Consegui filmar tudo. Fico observando pra vocês, viu. Foi tipo uma grande festa. Achei bem bonito. Já tinha ido na Neofimic Arena, numa final, numa final do... Contra o Palmeiras, inclusive. Final do Paulista. Mas eu nunca tinha ido em dia que fizeram esses fogos, assim. Achei bem bonito. Olha lá. Tem esses da lateral do campo. E vai ter um lá fora, lá atrás do telão. E vai ter um lá fora, lá atrás do telão. Tem esses tribos! É isso aí! Tem seus queixas! Sim. Tem seus queixas! 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 Agora são os times entrando e perfilando para poder cantar o hino. A torcida do Corinthians é incrível, olha o caldeirão que é, olha o barulho infernal, gente, empurra demais, o jogo não tinha nem começado ainda, por comendo já, falta para nós, bola importante, olha o gol que o Romero perdeu, já ia abrir o placar e eu ia pegar a imagem, a filmagem, o Romero, me ajuda aí meu, e não é que o danado me ajudou mesmo, olha lá, olha, olha, o cara nada a ver foi me abraçar, olha lá, quase derrubou o celular, Mas com uma alegria de pobre do ator, o juizão vai lá, vamos dar um gol desse aí, tá aberto. Olha, uma parada legal aqui, né, Nel Química Arena, que tem lá atrás, olha, tem bobs, tem bobs, outras paradas. Da outra vez que eu vim, a Arena é patrocinada pela Estela Hortuá, aí as brejas que tinha, sem álcool, eram as brejas da Estela e tal, cervejas boas eram o álcool. Agora os caras estão vendendo só branco, mano, branco ruim pra peste, velho, tá foda, velho. Aí foi ele embaixo do banheiro, intervalo, vamos ver agora, né, velho, tá foda, o juizão, mano, o juizão tá roubando nós, velho, tá foda. Mas vamos aí, mano, fé em Deus, achar mais um golzinho, coisa trocar outro, o Corinthians tá jogando bem, e é isso, mano, bora pro segundo tempo. Agora foi o segundo gol do Corinthians, com dois a um, o jogo estava indo para os pênaltis, porque o segundo jogo, o Corinthians tem pênalti, não deu diferença. Agora no placar agregado, o jogo estava empatado. É gol,iciency, gol, gol, gol! Para os pênaltis do suffering! Ai, porrada! Ai, porra! Caralho! Porra! Eu sou amanteiro, conviciano, e sou pedido. Eu sou amanteiro, conviciano, e sou pedido. Se liga no meu pai, beijando a careca do cara desconhecido ali, olha lá. Ai, caramba. Vamos, vamos, caralho. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vai, caramba, acabou. Vai, caramba, acabou. Eu sou amanteiro, louco, portinho, Corinthians. Aquele que acha que é pouco, eu grito, portinho, Corinthians. Eu canto até ficar louco, eu canto pra gente lá e eu não. Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui, veio o papo de novo. Tô, portinho, tô, vamos, caralho. Vem, papo, papo. Vamos, porra. Vamos, caralho. Vamos. 3x1. Vamos. Vamos, caralho. Vá, pô. 3x1. Vem. O juiz, ó, juiz roubando ainda, hein. Juiz roubando ainda, não é pra ser mais, hein. Bora. Vá, pô. Boa, pessoal. Chegamos aqui. Cheguei em casa agora. Acabou a bateria do meu celular. Ficou o dia inteiro fora de casa. E aí eu fazendo vlog, coisa do tipo. E aí acabou a bateria. Mas aí foi isso. A gente saiu de lá, comemos no McDonald's. E cheguei em casa agora. Graças a Deus. Tô vendo aqui os gols, os melhores momentos. E é isso. Fala aí. O que você achou? Pô, não sou de São Paulo. Nunca tinha visto a Neuquímica Arena. Achei o rolê da hora. Deixei nos comentários o que você achou. E é isso. Próximo rolê que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Faço um vlog aí pra vocês também. Tamo junto e... Vapo! Vai Corinthians! Vapo!